Boa tarde a todos e a todas que nesse momento nos assistem, talvez em outros horários depois que ficar essa gravação. Esta abertura do nono encontro científico, nono seminário promovido pelo grupo de estudos do IA, chamado Impactos das Novas Morfologias na Vida dos Trabalhadores, Novas Morfologias do Trabalho na Vida dos Trabalhadores, às vezes nós chamamos também na Vida e Saúde dos Trabalhadores. Esse é o nono encontro, fazemos um por mês e esse nono encontro está começando agora. Nós estamos muito felizes com a presença e a participação de todos vocês que estão assistindo. Meu nome é Renê Mendes, eu sou o pesquisador colaborador do IA, coordenando esse grupo de estudo e também responsável por esse projeto de pesquisa desde agosto do ano passado. A minha área de origem é a saúde coletiva e a saúde do trabalhador, sou médico e esse tema tem sido tratado de uma forma multiprofissional e multidisciplinar. Nós estamos muito felizes porque a cada mês podemos dedicar um aspecto dessa problemática em relação, primeiro, aos problemas relacionados às novas morfologias do trabalho, seu impacto sobre a vida, sobre a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas também, volta e meia, queremos trazer um alento, queremos trazer uma luz, queremos trazer um suspiro de esperança e, sobretudo, de possibilidades. Possibilidades. E é por isso que organizamos este evento nesta tarde, que vai ficar todo sob a responsabilidade da nossa companheira, que está aqui do lado, a doutora Cristiane Leal, que é também integrante desse grupo de estudo. O grupo de estudo foi fundado a partir de setembro do ano passado e, no momento, é formado por 16 pessoas e constituído por 16 pessoas, também de diferentes origens profissionais, diferentes vínculos institucionais e diferentes localizações geográficas no país. Hoje temos uma coincidência geográfica muito feliz e prazerosa, que gostaríamos muito de ressaltar, que hoje nós estamos com o nosso tema todo sediado fisicamente na Bahia. Aliás, o IA tem grandes e boas relações com a Bahia, com a Universidade Federal da Bahia e com outras instituições, entidades públicas e mesmo com a Secretaria da Educação, com a Secretaria da Saúde. Hoje é muito forte o relacionamento do IA-USP de São Paulo com os colegas, os professores, pesquisadores e as lideranças nas várias áreas do conhecimento no estado da Bahia. Nós temos uma imensa alegria esta tarde de ter justamente uma densidade baiana muito importante, 100%, e nós estamos felizes com isso. Queria dizer aos que estão assistindo esta tarde ou em outro horário, mas nesse momento os que estão assistindo ao vivo, vocês poderão enviar perguntas aos palestrantes ou direcionadas a um determinado palestrante. basicamente será coordenado pela professora Cristian e ouviremos aqui as contribuições do professor Genalto e do professor Gabriel nessa sequência. Então as perguntas podem ser enviadas por e-mail, o endereço aparece aí de vez em quando, mas ele é iearesponde, arroba.usp.br, iearesponde. Às vezes não tem resposta à sua pergunta, mas nós vamos tentar responder. E estamos felizes pela sua presença. Esse evento que está iniciando às 16 horas de hoje, ele vai até mais ou menos 17h30, no máximo 17h45, portanto mais ou menos uma hora e 45h de duração, e nós teremos uma dinâmica coordenada pela doutora Cristian. Aqui vamos passar a palavra agora. Vocês devem ficar até o final, porque também haverá sempre a oportunidade dessa interação, na medida que vocês enviarem perguntas ou questões. Esse é um tema importante e já era importante na temática desse grupo de estudo, e agora, num contexto da pandemia que assola esse país, essa crise sanitária, essa crise econômica, essa crise social, sem precedentes, ainda o tema de hoje, os temas de hoje, certamente alcançam um patamar mais elevado de importância e visibilidade. Passo a palavra, então, para a Cristian, a quem agradeço, e também já aproveito para agradecer os nossos ilustres convidados que serão apresentados pela Cristian e que nos honram esta tarde no evento do IA. Muito obrigado. Cristian, tem a palavra. Muito obrigado, professor Renê. Eu tenho uma gratidão muito grande pela oportunidade de trazer essa temática para o Instituto de Estudos Avançados e para o nosso grupo de estudos. Um grupo que tem se revelado muito preocupado com toda essa situação de precarização em que a gente vive, agravado, como o senhor mesmo falou, pela pandemia. O título, ele remete a uma situação de resistência, né? São as estacas de resistência que fundam as estruturas das fundações dos prédios. Então, ele nos remete exatamente a essa ideia. Nós temos que fincar estacas de resistência a toda essa situação caótica em que o Brasil se encontra com grandes prejuízos para os trabalhadores. Nesse sentido, nossa temática, ela tem o objetivo de trazer luzes para esse universo, que é a temática da solidariedade que se insere nos contextos agora de uma economia, uma outra economia como a que nós iremos abordar. Então, nós trazemos aqui dois grandes representantes, não só no plano regional, local, mas também no plano nacional e até internacional, que são o professor Gabriel Crachetti, o professor Genalto de Carvalho, França Filho. E eu vou ler aqui rapidamente o resumo do currículo deles, que não reflete necessariamente a importância, porque eles são muito sucintos aqui no resumo do currículo, né? Então, o professor Gabriel Crachetti, ele é graduado em Economia pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia, doutor em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica de Salvador, foi professor titular da Universidade Católica de Salvador de 89 a 2019, e pesquisador do Núcleo de Estudos do Trabalho vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e Cidadania. Foi coordenador do Programa de Pesquisa e Extensão à Economia dos Setores Populares e da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, e TCP Uxal integrou, de 2011 a 2014, a Câmara Básica de Acessoramento e Avaliação Científico-Tecnológica da FAPESB. E hoje é colaborador da Incubadora Incuba da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, professor Gabriel, é um grande prazer tê-lo aqui, é uma honra, espero estar à altura de mediar essa ocasião de a gente lançar um pouco de luzes a esse segmento, que até então era invisível, como era invisível muitas das nossas fragilidades no Brasil, especialmente no que tange às questões sociais mais amplas e necessárias. Uma delas é o nosso sistema único de saúde, que está se revelando hoje para a população. O professor Genalto Carvalho França Filho, ele é professor titular da Universidade Federal da Bahia, pesquisador CNPq, tem experiência na área de administração com ênfase em estudos organizacionais, atuando principalmente nos seguintes temas, economia solidária, associativismo, terceiro setor, economia popular e novas formas de solidariedade. Possui graduação em administração pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em administração pela Universidade Federal da Bahia e é doutor em sociologia pela Universidade de Paris 7. É um grande prazer, Genalto, revê-lo aqui, ainda que nessa condição de estarmos todos longe, mas tem uma vantagem em tudo isso, que é a difusão e a oportunidade de estar mostrando a nossa visão e o nosso trabalho. Então, nós temos aqui dois representantes que vão iniciar. A sugestão é que o professor Genalto inicie a temática e depois a gente passa a explanação para o doutor Gabriel Crachetti. Sejam bem-vindos e tenhamos uma boa apresentação. Bom, muito boa tarde a todas e todos e eu queria cumprimentar de uma maneira muito calorosa os nossos colegas, cada um que nos assiste, muito especialmente nossos colegas. O professor René Mendes, eu estou tendo um enorme prazer de conhecer o senhor aqui e, sobretudo, por essa acolhida tão generosa que o senhor nos fez com essas palavras. Christian, um enorme prazer estar te revendo. Christian, você é uma grande parceira, colega. O professor Gabriel Crachetti é um companheiro de longa data, né? Tivemos muitos momentos de discussão e é sempre uma oportunidade riquíssima de aprendizado com o professor Gabriel, que tem uma capacidade de ler, né? Digamos assim, a economia popular, dos setores populares de uma maneira muito fina, enfim. É sempre uma oportunidade muito valiosa. Eu quero também aqui cumprimentar cada um que está dando suporte aqui. João Pedro, Assis, Janaína, Bruna. Enfim, mais uma vez, dá uma boa tarde a todos os ouvintes. Vamos lá, eu vou agora fazer um esforço de síntese. Tem sido momentos muito difíceis esses atuais, né? Em que nós estamos sempre nos encontrando diante dessa tela. e o cansaço é grande, nós não fomos preparados para esse trabalho remoto. É muito cansativo o trabalho remoto. Mas, ao mesmo tempo, é uma enorme satisfação quando a gente revê pessoas queridas e quando a gente tem a oportunidade de alugar sobre temas importantes. Bom, vamos lá. Eu acho que vocês trouxeram uma pergunta muito central para esse debate. Muito fundamental, digamos assim. Gostei muito do título, Estacas da Resistência. Essa metáfora me parece particularmente valiosa para pensarmos a precarização, o avanço da precarização do trabalho. E como a economia solidária, enfim, através do cooperativismo e do associativismo, que é a pergunta que vocês colocam, como essa economia solidária pode ser uma alternativa em larga escala? Enfim, é uma questão muito central e eu já avanço de imediato meu ensaio de resposta, que não é simples, hein? Mas, eu diria que, sem dúvida alguma, que sim. Muito embora, sem dúvida alguma, que sim, se a crise que a gente está vivendo atualmente, ela pressupõe, eu gosto dessa expressão, darmos uma outra forma à nossa economia. Foi uma expressão originalmente trazida no editorial de uma revista inglesa, The New Scientist, citado pelo Ladislau Dalborn, naquele livro muito interessante, A Era do Capital Improdutivo, quando o editorial chama a atenção para o fato de que, ok, nós falamos muito sobre a história de salvar o planeta, mas, se quisermos levar a sério essa história de salvarmos o planeta, precisamos dar outra forma à nossa economia. E aí, recentemente, em 2019, eu escrevi um e-book para um curso que a gente tem no mestrado interdisciplinar em gestão social, que é justamente economia e desenvolvimento, com todo o respeito enorme que eu tenho aos economistas, né? E, naquele e-book, a gente desenvolveu o argumento segundo o qual a maneira como a gente pensa, concebe e pratica o desenvolvimento está umbilicalmente ligado às nossas concepções do econômico, né? Então, eu preciso repensar as abordagens do econômico para realinhar, digamos assim, a perspectiva do desenvolvimento, muito naturalmente, a gente trabalhando com pressupostos, né? Da noção de solidariedade, articular, da dinâmica do desenvolvimento econômico, enfim. Mas, vejam, de todo modo, mesmo que a gente queira dizer que sim, ela pode constituir, né? Uma resistência, enfim, uma alternativa, é preciso, fundamentalmente, trabalhar dois aspectos, que é o que eu quero fazer nessa minha intervenção agora, que, a rigor, eu diria que é um grande comentário, é um comentário de 20 minutos, eu vou me esforçar, digamos assim, para me limitar a 20 minutos, tem sido muito difícil, né, nessa pandemia, mas eu vou fazer um grande esforço para isso, e aí eu queria, basicamente, explorar dois pontos, que é, qual é a natureza e significado da crise que vivemos, e como a precarização do trabalho se situa nela, esse é um primeiro eixo, tá? Vou fazer aqui uma abordagem em síntese. E o segundo elemento é quais desafios se impõem nessa trajetória da economia solidária, quais possibilidades estão desenhadas. Porque, ok, a gente está dizendo que pode ser uma resistência, mas os desafios são colossais, eu já tive a oportunidade de refletir sobre isso com o Gabriel em outras mesas, e ele é muito feliz em algumas considerações sobre o tamanho também de alguns desses desafios, né, que estão postos à agenda do cooperativismo e do associativismo da economia solidária. Portanto, são dois pontos aí que eu gostaria de abordar, pessoal. E aí eu vou começar, então, pelo primeiro, sobre a natureza da crise que estamos vivendo, que eu chamaria de um problema relativo à tripla insustentabilidade. A gente discutiu isso nesse livro recente, né, que a gente publicou pela editora da Ufiba, Edufiba, e ele foi concebido antes da pandemia, portanto, só saiu na versão impressa, o livro chamado Solidariedade e Organizações, Pensar uma Outra Gestão. Nossa reflexão em resumo é uma reflexão sobre, bom, se a gente quer discutir uma outra economia, a ideia de uma outra economia nos convida a pensar uma outra gestão, né, já que o campo do conhecimento sobre a gestão tem sido refém de paradigmas, modalidades, perspectivas, visões e abordagens que limitam em muito as possibilidades de inovação na economia, né, através da economia solidária, etc. Mas, enfim, a gente considera que a crise que a gente vive pode ser refletida na ideia de uma tripla insustentabilidade. É como se a dinâmica do desenvolvimento das sociedades contemporâneas estivesse sendo posta em xeque, estivesse sendo limitada por uma série de dilemas que se apresentam a essa dinâmica. E a gente vai dizer que esses dilemas constituem as insustentabilidades da dinâmica do desenvolvimento contemporâneo, e vamos falar em três insustentabilidades, muito embora, obviamente, elas estejam conjugadas, né, uma insustentabilidade de natureza ambiental, esse é o primeiro ponto, uma insustentabilidade de natureza socioeconômica e cultural, segundo aspecto, e, finalmente, uma insustentabilidade política. Mais uma vez, essas insustentabilidades são indissociáveis, mas, muito rapidamente aí, hein, pessoal, é uma consideração muitíssimo breve, cada um desses elementos se prestam a análises muito mais aprofundadas e, sobretudo, a apresentação de indicadores muito claros desses problemas. Sobre o problema da insustentabilidade ambiental, quem não ouviu falar na ideia de que os rumos do desenvolvimento atuais estão pondo em xeque as possibilidades de vivermos nesse planeta que seria supostamente comum, né, digamos assim. É o problema dos colapsos, né, do colapso ambiental, ecológico, aquilo que deu lugar a uma agenda de estudos, hoje, muito importante, dos colapsistas, que não pode ser confundido com alarmistas, diga-se de passagem, né, É evidente que as ideologias negacionistas têm pretendido não levar a sério esses estudos muito criteriosos, né, de cientistas das mais variadas áreas do conhecimento, que vão mostrando os níveis e graus de degradação ambiental, os níveis e graus de exaustão dos recursos e os impactos que isso tem produzido, fruto de uma espécie, vamos chamar assim, de esgotamento do modelo, ou do sistema econômico em que a gente vive. Isso pode ser avaliado a partir de uma série de aspectos, enfim, que são muito mais visíveis e constituem evidências disso, os níveis de desmatamento no mundo, por exemplo, e é interessante porque cada um desses pontos hoje estão nos noticiários diários, né, que a gente acompanha na grande mídia, e o caso brasileiro é emblemático, né, porque parece que o caso brasileiro leva esse modelo de desenvolvimento esgotado ao seu paroxismo, né, o Brasil tem hoje se diferenciado no mundo, aliás, como uma espécie de párea, né, porque ele tem levado ao extremo limite esse modelo de desenvolvimento que é absolutamente criticado, condenado, aliás, algumas dessas críticas são muitíssimo antigas, né, a crítica ao crescimento econômico, data dos anos 50, por exemplo, né, enfim, mas vamos lá, um indicador, nível de desmatamento cada vez mais crescentes, e a questão da Amazônia está no centro da cena em relação ao desmatamento, contaminação química dos solos e águas, que tem a ver com também a expansão dessa atividade produtiva agrícola, né, que cada vez mais utiliza insumos químicos que produzem deterioração das terras, das fertilidades do solo, enfim, sem contar o problema da poluição das águas, dos oceanos, a poluição em plástico dos oceanos, enfim, a própria destruição da biodiversidade, alguns números são muito impressionantes, né, e esses números são sempre muito atualizados, a gente não consegue acompanhá-los, mas, por exemplo, dados sobre praticamente metade da biodiversidade do planeta, que foi perdida apenas naqueles 40 anos ali, entre 1970 e 2010, né, então, assim, os níveis de diminuição da biodiversidade do planeta são muito assustadores, né, e a velocidade crescente com que isso acontece, sem contar aquilo que parece que é muito próximo do trabalho de vocês, os efeitos na saúde pública dos nossos hábitos alimentares, né, consumo de produtos, enfim, agrotóxicos, etc, aliás, a OMS já tem feito declarações, né, há muito tempo sobre esse problema dos nossos hábitos alimentares, enfim, Em resumo, a insustentabilidade ambiental tem a ver com a impossibilidade mesmo da gente poder existir num planeta comum diante dos níveis de degradação, e eu nem citei os grandes acidentes, né, e a própria questão do aquecimento climático, né, que é, vamos dizer assim, transversal a todos esses problemas, né, os níveis de, os acidentes ambientais, né, que a gente assiste em diferentes âmbitos, enfim. Sobre o segundo elemento, é a insustentabilidade socioeconômica e cultural, a gente fez questão de conjugar esses dois elementos, porque o problema da insustentabilidade socioeconômica e cultural pode ser resumida em um tema, ou seja, os níveis cada vez mais crescentes de aumento da desigualdade no mundo, enfim, o tema da desigualdade, que parece que agora, diante do avanço da extrema direita, setores da direita, minimamente esclarecidos, se dão conta que a desigualdade é o problema principal, né, embora isso ainda não tenha ganhado áreas de uma importância muito decisiva na mídia brasileira, por exemplo. A corrupção sempre foi eleita como o tema mais importante, corrupção, aliás, um tema muito caro, né, a história da direita, né, no mundo, e no Brasil não foi diferente, né, quando um candidato de direita assume o poder, em geral, é baseado num discurso da corrupção, né, e a corrupção, na verdade, é alguma coisa que você tem que combater diariamente, mas colocar a corrupção no lugar da desigualdade, né, como o problema mais dramático da sociedade brasileira, parece, no mínimo, enfim, um grande equívoco. Agora, o problema da desigualdade, ela está muito sendo pensada e refletida a partir do problema da desigualdade de renda, né, portanto, a questão econômica, né, e aí os indicadores são eloquentes, né, acerca do problema dessa concentração da renda e da riqueza no mundo, e aí você pode olhar a pirâmide da riqueza, né, em várias pesquisas de diferentes instituições ligadas à ONU, os níveis de concentração absurdos da riqueza no mundo. O Brasil, aliás, né, algumas notícias mais recentes, acaba de mais uma vez ser classificado como o segundo país mais desigual do mundo, né, e é verdade que a discussão sobre a desigualdade tem muito a ver com o problema da desigualdade da concentração da renda e da riqueza. Aliás, os trabalhos a esse respeito, os trabalhos do Piketty, né, esse economista francês, podemos dizer que é uma referência, talvez, uma das mais interessantes para pensar esse problema da desigualdade da renda e da riqueza. A desigualdade da renda e da riqueza tem muito a ver com o problema da apropriação em débita, né, de como os ricos estão tomando nossa herança como um subtítulo de um livro muito interessante, né, do Alper Rodsdale, de 2010, de como você forma bilionários, né, é interessante ver o número de bilionários do mundo crescendo, aliás, nos últimos tempos, é impressionante, aliás, como imaginar que no Brasil tenha crescido o número de bilionários, mesmo numa economia em recessão, né, isso tem a ver com o terceiro ponto que eu vou comentar, a desigualdade política, mas, enfim, os níveis de concentração de renda e da riqueza tem a ver mesmo com o aprofundamento da natureza desse sistema econômico que nos governa, né, fundamentalmente. Agora, esse problema da concentração da renda e da riqueza e essa desigualdade econômica não pode ser compreendida fora de um outro tipo de desigualdade que tem precisamente a ver com os níveis também muito crescentes de intolerância e de discriminação de toda a ordem, né, discriminação religiosa, discriminação de gênero, discriminação étnica e racial, discriminação de orientação sexual, então, a gente está assistindo o recrudescimento violento, né, dos crimes de racismo, do próprio feminicídio, é assustador o que está acontecendo, esse movimento Vidas Negras Importam tem uma importância muito fundamental nos últimos tempos, então, assim, não dá para pensar a desigualdade como fundamentalmente um dado econômico, né, a desigualdade é produzida também por aquilo que a gente poderia chamar, à luz de uma sociologia mais contemporânea, de lutas por reconhecimento, né, dos sujeitos na vida e em sociedade, né, as lutas por reconhecimento são um dos grandes conflitos centrais do mundo hoje, né, digamos assim, e a pauta dos novos movimentos sociais é, sobretudo, uma pauta que, que, acima de tudo, coloca esse problema do reconhecimento das identidades e não é reivindicar e pretende defender alguns identitarismos, não se trata disso, mas se trata de reconhecer que essa pauta das novas identidades tem um valor e importância muito decisiva, porque a gente não pode pensar o problema da desigualdade apenas como um problema de natureza econômica, né, ela é acompanhada dessas questões, é por isso que hoje as ciências sociais cada vez mais tendem a tratar o conflito fundamental vivido, né, como questão social como um problema de interseccionalidade, né, é um problema de classe, é um problema de gênero, é um problema de raça, enfim, tudo está muito conjugado e, sem dúvida alguma, o Brasil é um dos países que se notabiliza pelo seu racismo institucional, né, uma pauta hoje muito central, e aí a gente vai ver esse problema das intolerâncias do mundo, né, o problema dos supremacistas nos Estados Unidos, né, na era Trump, como eles aparecem de maneira mais visibilizada, como a extrema-direita no Brasil reacende, né, essas reações de extremo preconceito, né, que a gente está acompanhando quase que diariamente na mídia, né, brasileira, como isso está vindo à tona com muita força, e, finalmente, a insustentabilidade política, que a gente chama de insustentabilidade política, porque tem a ver com o problema de crise da democracia, né, mas essa crise da democracia tem precisamente a ver também com o que a gente chamaria de um problema da governança corporativa mundial, termo usado e conhecido, né, em alguns estudos, em muitos estudos hoje, que representa fundamentalmente aquilo que o Taviani chamou, né, um deslocamento do poder, ou seja, do poder de decidir na vida e em sociedade, né, um deslocamento desse poder das instituições públicas para as corporações privadas, né, e isso tem precisamente a ver com o problema do endividamento dos estados, né, são os credores, né, que são essas instituições financeiras, internacionais, grandes grupos econômicos, que passam a exercer um controle, literalmente, das decisões desses estados endividados, né, e o poder dessas corporações é um poder assustador, né, ele vai controlar os mercados mundiais, vai operar esse fenômeno muito conhecido de desterritorialização da economia, né, também analisado pelos geógrafos, e esse problema de extinção da capacidade endógena dos territórios de gerar seu próprio desenvolvimento, né, são esses mercados globalizados que andam pelo mundo e vão varrendo, digamos assim, as economias territoriais e vão descaracterizando a estrutura social e cultural dos lugares, dos territórios, etc. Mas o problema da governança corporativa mundial é fundamentalmente um problema sobre o qual a capacidade das instituições públicas de tomarem decisão vão sendo cada vez mais limitadas, porque aí há um enfraquecimento não só dos estados nacionais, como das próprias instâncias subnacionais, mas também das instituições supranacionais, né, As corporações, elas têm essa capacidade, né, de tomar o controle do mundo, né, para parafarasiar aí aquele livro do Noam Chomsky, né, cientista político-americano, quem governa o mundo, né, no final das contas, são as instituições públicas, não mais, e isso representa uma ameaça muito direta à democracia, que é o chamado Estado Democrático de Direitos, né, então isso tem também um efeito muito decisivo, né, sobre a maneira como a gente organiza o nosso desenvolvimento, como eu disse, os territórios, enfim. Então, essa tripla insustentabilidade inviabiliza as possibilidades de gerar um desenvolvimento baseado, enfim, numa outra economia, etc., etc. Tem vários efeitos conjugados, né, desse problema da tripla insustentabilidade, a questão das migrações no mundo, né, um fenômeno muito sério, e o debate sobre o antropoceno hoje, né, que tem muito a ver com a relação dessa, dessa estabilidade ambiental que a gente comentou antes. Aliás, alguns dados são muito impressionantes sobre previsões de aumento de fenômenos migratórios no mundo, são praticamente 143 milhões de pessoas que vão estar migrando nos próximos anos. Imagine o efeito, o impacto que isso vai ter nas diferentes sociedades, hein? Tanto do ponto de vista do aumento das intolerâncias e das crises sociais, como a gente falou há pouco, sobre o problema da diversidade cultural, quanto em relação à própria dinâmica econômica, né, de geração de trabalho, enfim, de tudo mais. Nós temos feito uma avaliação enquanto significado dessa tripla insustentabilidade, muito baseado numa formulação que nos é muito cara, que é a abordagem polaniana, né, do desenvolvimento do capitalismo, onde a gente está defendendo um pouco essa ideia que o atual modelo de desenvolvimento, ele é muito marcado por um divórcio, né, entre economia e sociedade e também entre economia e democracia, né, como se o modo de desenvolver a economia, baseada numa expansão sem fins dos mercados, né, sem controle, sem regulação, ela vai deteriorando as formas de proteção social que as sociedades vão constituindo, né. A tese de Polanyi, aliás, consiste em pensar esse duplo movimento, né, a história do capitalismo é uma história de uma expansão dos mercados que é sempre contida, refreada, controlada ou regulada por diferentes mecanismos que a sociedade usa para se proteger, e o principal deles são as políticas públicas que vão garantir acesso aos direitos, né. Quando essas políticas são deterioradas, são varridas, isso tem precisamente a ver com esse movimento de expansão sem freios do mercado, ou do chamado moinho satânico, né, para usar a expressão de Polanyi, o mercado autorregulado no seu sentido mais de ultraliberalismo, digamos. E, nesse aspecto, as democracias são um estorvo, diga-se de passagem. E é interessante notar que, como essa agenda neoliberal, ela acaba se diferenciando até do próprio pensamento liberal clássico, né, no qual a ideia da liberdade com regras é muito fundamental, né, e a ideia de um Estado democrático de direitos também é importante. Uma agenda neoliberal, formulada muito a partir de uma matriz de pensamento hoje cada vez mais conhecida, né, se você pegar os clássicos, do Von Mises passando pelo Hayek até o Friedman, de certa forma, esse pensamento é um pensamento que considera a democracia como algo que perturbaria, incomodaria a ordem natural, supostamente natural, do avanço das chamadas forças produtivas, né. É curioso, porque essa agenda neoliberal, os seus laboratórios de experimentação, o principal deles, acabou acontecendo justamente na ditadura, né, que foi o caso do Chile, né, de Pinochet. É evidente que a gente teve várias agendas de ajuste estrutural constituída a partir do consenso de Washington também, mas é interessante notar como essa visão radicalizada do liberalismo na feição neoliberal, ela acaba sendo antidemocrática, né, ao contrário, um pouco dessa reivindicação que é feita em uma associação entre economia de mercado e democracia, né, a depender da maneira como você lida com a economia de mercado, ela vai destruir a democracia. A gente está assistindo hoje, uma das características principais da extrema-direita no mundo hoje não é mais aquela ideia de um Estado oripotente, é a ideia de um mercado muito poderoso. E essa ideia de mercado muito poderoso está fundada numa ideologia do indivíduo sem limites. É assim que a gente vê, por exemplo, o discurso negacionista em todos os campos, quando reivindica uma possibilidade do indivíduo poder exercer sua liberdade sem freio algum. a ideia, por exemplo, de não obrigatoriedade das máscaras é a possibilidade de você ter uma liberdade tal que você possa até contaminar e levar à morte um outro. Quer dizer, uma ideia de liberdade é absolutamente genocida, né, e não é à toa que a gente chama isso de necropolítica, né. Enfim, é nesse cenário que a gente está vivendo. E aí, como você pensar à luz da pergunta que vocês estão fazendo? Eu estou indo para o meu último ponto, mas eu vou tentar fazer uma grande síntese, porque eu acho que a gente já esgotei os meus 20 minutos, tá? Deixa eu ver se eu consigo mais cinco minutos, fechar um pouco. Porque a gente pensa que, sem dúvida alguma, isso constitui uma alternativa. Pois é, Nalto, mas pode ser 30 minutos, viu? Só para lembrar. Tá. Então fique à vontade. também para ouvir, Gabriel, e depois debater com o outro. Nós estamos emocionados aqui com a sua síntese do mundo atual. Aí, veja, sem dúvida alguma, é uma alternativa. Mas o problema são os desafios que se apresentam. E eles são simplesmente gigantescos, fazendo com que essas alternativas, elas consigam alguns avanços em determinados contextos e muitos recursos em outros, né? E aí você tem um movimento que tem precisamente a ver com uma ideia de transição. Aliás, a gente trabalha muito com a noção de transição enquanto paradigma para a mudança social, mas a gente pode eventualmente voltar a esse ponto no debate, a ideia de transição no lugar da ideia de revolução, né? Como base para pensar a mudança social hoje. Mas me parece que há enormes e muito grandes desafios para a alternativa baseada na economia solidária. Vamos começar com um deles. Aliás, antes disso, é importante dizer que tem uma nota, né? Sobre a economia solidária. essa agenda de resistência é uma agenda, e esse foi um pouco o argumento que a gente usa também nesse livro, é uma agenda que quer restaurar a solidariedade, né? E aí a gente trabalhou muito, como a gente fez um livro a partir da área da gestão, da relação entre solidariedade e organizações. Como fortalecer a solidariedade nas organizações, né? Essa agenda de fortalecer a solidariedade nas organizações pressupõe, primeiro não reduzir a solidariedade e a filantropia, depois eu posso voltar a esse tema, né? Como um problema de moralização do capitalismo, não é essa a questão, eventualmente a gente volta a esse ponto. Mas restaurar a solidariedade nas organizações e na gestão pressupõe repensar a economia e repensar a solidariedade. E é por isso que a gente usou com dois autores, um do norte e um do sul, um polano que eu já citei, mas o Guerreiro Ramos, o Guerreiro Ramos, o sociólogo negro baiano Guerreiro Ramos, que tem uma obra sociológica riquíssima. Guerreiro Ramos tem, entre a sua obra, um trabalho ali dos índios do logo antes, pouco antes dele falecer, um livro publicado em 81, aqui no Brasil, A Nova Ciência das Organizações, onde ele faz uma discussão interessantíssima sobre o que ele chama de um paradigma paraeconômico, questionando o debate sobre a chamada economia dual, que é um tema que historicamente marcou esse problema da discussão sobre a informalidade, uma questão muito cara, eu sei, os trabalhos de Gabriel, e o Guerreiro Ramos, na discussão sobre paraeconomia, ele está pensando justamente como a gente pode planejar os sistemas sociais a partir da valorização de distintas racionalidades para orientar as atividades produtivas, de organização social e cultural, políticas, o que seja. Aí o debate sobre a racionalidade substantiva, em oposição à racionalidade instrumental, porque a gente está muito marcado pela racionalidade instrumental, por diferentes versões e feições da racionalidade instrumental hoje, como, por exemplo, o tecnocratismo. Cada vez mais a ideia de governança tecnocrática tem primazia sobre os princípios democráticos que deveriam regir as formas de governança, que é um elemento muito central naquilo que a gente está pensando, que a agenda de uma outra gestão é a segunda agenda de uma governança democrática. Mas, enfim, restaurar a solidariedade, repensando a economia, pressupõe dar espaço para inovações institucionais que permitam articular diferentes princípios econômicos. A gente trabalha com um conceito de economia amplo, ilustrado na ideia de economia plural. Não só o mercado é um princípio econômico, mas a redistribuição, a reciprocidade são formas de mobilizar recursos econômicos, portanto, de fazer economia na vida e sociedade. Essas formas podem ser reatualizadas na contemporaneidade. A reciprocidade, aliás, hoje nem mais apenas corresponde a formas de economia não monetária. Você pode fazer até mobilização de recursos financeiros usando o princípio da reciprocidade. Exemplos de financiamento coletivo estão aí para mostrar isso. E a redistribuição também se atualiza, seja nas variantes da chamada economia pública do Estado, seja nas formas de viabilizar a subvenção, a subsidiariedade econômica, que é um mecanismo extremamente valioso. Então, a economia solidária na sua prática é tanto uma tentativa de inovar articulando esses princípios econômicos, quanto é uma inovação quando ela ressignifica o próprio princípio de mercado. Quando, na prática, os empreendimentos de economia solidária vão, por exemplo, comercializar de uma outra maneira, baseado nos princípios do comércio justo e solidário, quando vão praticar relações financeiras de um outro tipo, como no exemplo das finanças de proximidade das finanças solidárias, quando vão trabalhar a dinâmica da produção de maneira diferenciada, com a ideia da produção coletiva, da autogestão, quando elas vão pensar uma prestação de serviços também diferenciada, quando vai fundir usuário e gestor do serviço, vão criar uma espécie de democracia dos usuários, ou quando vai pensar o consumo a partir de uma reflexão crítica sobre o consumo. então há aí uma ressignificação da relação mercantil que eu diria que muitas empresas sérias acabam se baseando e incorporando, digamos assim, que essa é uma agenda muito importante. Mas, finalmente, pessoal, o desafio, para tentar concluir aqui a minha fala, o desafio da economia solidária ou dessa resistência, ela está em alguns âmbitos, e eu queria só pontuá-los, o primeiro, e talvez, curiosamente, seja o maior deles, porque vai ser transversal para todos os outros. Eu tenho cada vez mais me convencido de que o principal desafio é de natureza cultural. Aliás, a tese poloniana é muito interessante, o grande problema do capitalismo, a gente se acostumou a fazer a leitura a partir de um certo determinismo econômico, o grande problema do capitalismo não é propriamente econômico, é que ele destrói as estruturas sociais e culturais, ele altera, ele desloca, ele corrói. O principal efeito é de natureza, portanto, cultural. E assim, a gente poderia talvez resumir esse obstáculo cultural, esse desafio cultural, na própria ideia mesmo de ascensão do individualismo como uma espécie de triunfo do neoliberalismo. É impressionante como na cabeça e nas mentalidades das pessoas comuns, de cada um de nós, vivendo em sociedade hoje, essa visão individualista, ela ganha uma força que é muito impressionante. Se a gente for buscar as origens disso, as pessoas estão até sugerindo que isso faz parte da natureza humana, e tem um debate muito bacana entre condição humana e natureza humana que desfaz um pouco essa ideia. Isso aí são construções socialmente produzidas na história, pela sociedade. Se a gente for recuperar a origem desse individualismo, a gente vai recair lá na filosofia utilitarista clássica, anterior ao pensamento da economia clássica e tal. E se a gente recuar na história, vai ver isso lá atrás. Bernard Mandeville, o próprio Thomas Hobbes, enfim. Mas o fato é que essa mentalidade individualista, ela ganhou uma força tal, por exemplo, no livro lá do Dardão e Laval, é a empresa de si, a ideia, inclusive, do empreendedorismo como a forma, empreendedorismo, aliás, pensado e concebido de maneira muito restrita, como uma ação individual. Então, assim, essa mentalidade individualista, ela está impregnando de tal forma as pessoas que elas passam a conceber a pobreza como de responsabilidade do próprio pobre, que não teve a iniciativa devida, e assim vai. É como, no limite, a própria ideia de sociedade é negada, né? Se você pegar aí a sentença conhecida da Margaret Thatcher, não existe sociedade, existe o indivíduo, a família, e no final das contas, a pátria, a nação. Então, assim, talvez um dos grandes obstáculos é o problema do individualismo. Você chega, por exemplo, na periferia de grandes cidades, e aí, mesmo nas classes populares, isso vai invadindo de uma maneira, se a gente fizer um estudo, por exemplo, sobre trabalhadores precarizados hoje, uberistas, por exemplo, aí você começa a entender como é que pensa a cabeça, é como se fosse a construção de uma nova subjetividade no mundo contemporâneo, uma mentalidade individualista que constitui uma grande barreira para a ideia de um pensar coletivo e para a ideia da solidariedade relacionada à economia, ao trabalho, etc. Esse é um enorme obstáculo. O trabalho da economia da cidade é um trabalho de contracultura, digamos assim, né? O segundo elemento é o desafio de uma empresa política, e aqui eu quero, mais uma vez, salientar o que Gabriel tem dito há muito tempo, que é o problema da construção de um ambiente político, não dá para fortalecer a economia solidária sem o apoio de políticas públicas. É verdade que, dependendo da conjuntura, esse apoio você vai buscar muitas vezes nas instâncias subnacionais, em alguma prefeitura, em algum governo do Estado, com todas as limitações que essas instâncias subnacionais possam ter. Mas aí é preciso pensar a economia solidária dentro de uma lógica de ação pública, ou seja, da ideia de uma política pública que constitui tanto a ação governamental quanto a ação coletiva fruto de processos de auto-organização da própria sociedade civil. A gente está assistindo experiências riquíssimas agora em tempos de pandemia que estão acontecendo nas favelas, por exemplo. Num texto recente com o Leonardo Leal, a gente fez um trabalho na revista Nao Social, que acaba de sair, discutindo essa questão das novas formas de solidariedade que estão acontecendo em diferentes experiências, sobretudo em bairros populares e tal. Então, tem um desafio político que é fortalecer mecanismos de ação pública para garantir um ambiente favorável à propulsão dessas experiências, etc. Depois, evidentemente, tem os desafios econômicos, como é que a gente articula esses diferentes princípios econômicos nas iniciativas, como é que a gente pode fortalecê-los. E tem, fundamentalmente, um desafio de gestão, como a gente está defendendo, que é um desafio que tem a ver com uma agenda, a agenda da outra gestão, porque a ideia de outra gestão é tanto uma concepção mais ampla sobre o conhecimento de gestão quanto a formulação de práticas. Rapidamente, no primeiro capítulo desse livro, a gente propõe uma contra-história do conhecimento sobre a gestão, para dizer, basicamente, o seguinte, não tenho muito tempo para falar aqui, não, basicamente, o seguinte, o tema da solidariedade, tanto enquanto uma teoria, um conceito, quanto enquanto uma prática, ele foi absolutamente invisibilizado da história do conhecimento sobre a gestão, muito embora a solidariedade sempre estivesse lá. Seja nas experiências concretas, no norte do mundo, através do chamado associacionismo solidário, que desde a primeira metade do século XIX foi muito efervescente na Europa, cooperativismo, mutualismo, o associativismo, são experiências de gestão, sim, são experiências de economia, de organização política, de órgãos social, mas são experiências de gestão, isso simplesmente não foi visto, nem foi absorvido pelo conhecimento sobre a administração. O que dizem os manuais de administração, nada acerca dessas experiências. Da mesma forma que no sul do mundo, numa realidade como a nossa, as lutas de resistência das culturas e povos ancestrais, do povo gringo, do povo indígena, gerou iniciativas de organização e gestão extremamente valiosas que também não foram vistas, caracterizando aquilo que Boa Ventura de Sousa Santos chama de uma sociologia das ausências, que é muito mais uma escolha deliberada de não vê-las. No que a rigor, elas são até vistas, entretanto, elas são consideradas não críveis. É por isso que é muito comum hoje em dia se dizer que se você botar solidariedade na gestão, a gestão vai ser ineficiente, ela vai ser amadora, ela não vai ter importância, é um pouco essa mentalidade que se constituiu em torno da ideia de que solidariedade não está autorizada a participar do conhecimento e da prática da gestão. é preciso construir a agenda de uma outra gestão, ou seja, é preciso desenvolver inclusive conhecimento aplicado nesse campo, mais uma vez, é um convite, como é que a gente vai fortalecer essas experiências de economia solidária a partir desse conhecimento aplicado. Aí eu queria só concluir aqui para dizer o seguinte, no livro a gente apresenta um conjunto de proposições sobre como fortalecer a solidariedade nas organizações, a gente vai falar de governança democrática, de reconciliação entre o econômico e o social e de uma coisa que eu posso voltar na discussão que é muito interessante de gestão da desmercadorização das mercadorias fictícias, ou seja, gestão do trabalho representando o ser humano, da terra e do território representando a natureza e da moeda representando o dinheiro. Tem várias experiências interessantes a esse respeito no ponto da economia solidária, assim como a questão da inovação social. Mas eu queria só terminar a minha fala aqui para dizer o seguinte, o caminho e a alternativa sem dúvida alguma deve estar posta na discussão sobre o território. A gente chamou de redes do território, as redes e alianças do território, mas o elemento central me parece para fortalecer esse movimento da economia solidária como resistência é organizar os processos de atividades econômicas, sociais, culturais e políticas nos territórios. A discussão hoje muito importante em nível mais amplo é de pensar que a alternativa a essa agenda neoliberal é, de um lado, globalizar a política, está sendo muito difícil, porém, reterritorializar a economia, retornar à valorização das economias locais. Essa é uma discussão que eu acho que muitos de vocês já ouviram em diferentes ambientes. E a economia solidária tem um potencial e uma capacidade muito grande para fazer isso. Agora, de novo, é preciso um ambiente político institucional favorável e é preciso, a partir desse ambiente, fomentar esses valores e reconstruir uma cultura solidária que foi perdida. Contra a ideia de naturalização do egoísmo como algo nobre, digamos assim, é preciso enxergar como a solidariedade sempre participou das relações sociais e das relações econômicas. Eu termino aqui, desculpem o alongar da fala. Professor, muito obrigada. Então, nós tivemos aí um grande panorama da crise, crise ambiental, a socioeconômica e a política. Mas me parece que a política é exatamente a que pode dar a reversão desse quadro. e existe um certo desencantamento por parte dos atores de forma geral. Então, eu lanço algumas questões agora para a reflexão. Se é o político que está em crise e se é através do político que nós podemos reverter esse quadro, existem políticas públicas que podem, através da economia solidária, do associativismo, do cooperativismo, sendo implementadas por governos democráticos, criar luzes nesse universo do trabalho. Nesse sentido, eu convido o professor Gabriel Crachetti agora, no sentido de que ele traga essa conceituação dessa economia, dessa outra economia que o professor Genalto falou, essa economia dos setores populares, onde se insere a economia solidária, os empreendimentos econômicos solidários, qual a diferenciação que se apresenta para nós, como houve essa institucionalização a nível de Brasil, um dos textos, o professor Gabriel, ele traz, inclusive, a experiência da Bahia de fomento a essa outra economia, e quais são os limites e as possibilidades que se apresentam para essa outra economia que exige do político a saída onde o político parece estar mais desencantado, porque, do ponto de vista ambiental, a gente tem algumas resistências grandes e algumas iniciativas. do ponto de vista socioeconômico e cultural, a gente tem também algumas resistências, mas e no plano político, no plano governamental, especificamente, que induz a políticas públicas, em que sentido isso pode se materializar, como ele vem se materializando e quais as possibilidades de reversão desse quadro, se é que há. Então, professor Gabriel Crachetti, seja bem-vindo. Pois está, eu quero agradecer a Christian pelo convite, quero dizer que é uma honra participar deste evento coordenado pelo professor René Mendes. Quero cumprimentar as pessoas que nos assistem, a equipe que está dando suporte a esta transmissão, e ao Genalto, que é colega de longa data nas jornadas da economia solidária. Eu participei de vários debates juntos com ele, sempre foi uma oportunidade de aprendizado muito grande, é sempre um prazer estar com ele. Veja, a questão proposta, que eu acho que é muito interessante, seria o associativismo, cooperativismo, uma alternativa solidária em larga escala? Para tentar debater essa questão, eu partiria de três pressupostos. O primeiro é que o Brasil nunca conheceu o estado de bem-estar social e nem universalizou as relações de assalariamento. O emprego regular assalariado no setor privado corresponde a pouco mais de um terço da população ocupada. E 50% da força de trabalho encontra-se fora das normas do trabalho protegido. Eu diria que, historicamente, há uma disjunção entre trabalho e cidadania. O segundo pressuposto meu é que, em geral, as categorias de análise relacionadas ao mundo do trabalho e subjacentes às políticas de inserção social pelo trabalho, têm por referência o emprego assalariado organizado. Numa sociedade como a brasileira, essas categorias de análise não captam o trabalho e a vida cotidiana de milhões de pessoas. Eu diria que há uma desconexão entre as categorias de análise e a dinâmica efetiva da organização do trabalho dos agentes dos setores populares. Terceiro pressuposto meu. Os empreendimentos econômicos solidários não podem ser entendidos fora da sua ambiência. Vou tentar explicar isso mais na frente. E das condições singulares de reprodução social nos espaços rurais e urbanos. Então, qual o meu procedimento para, acho que não seria propriamente responder, mas para debater a indagação proposta? Considerando esses três pressupostos, eu pretendo fazer uma incursão à realidade empírica e uma crítica teórica. Assim, a minha fala vai estar dividida em três pontos. Ponto um, uma descrição do que eu chamo de cenas da vida que recompõem e tipificam por meio de três situações tipo, entre aspas, a singularidade de uma realidade social que escapa ao padrão contratualista do emprego assalariado. Ponto dois, trata-o da lógica ou da dinâmica peculiar do que eu populares. No ponto três, eu busco ver a relação entre o que eu chamo ambiência, escala e sustentabilidade dos empreendimentos solidários. Então, ponto um, as cenas da vida. A descrição dessas cenas, ela tem, essa descrição tem por função pôr em evidência a realidade que eu busco compreender do ponto de vista teórico e representam, vamos dizer assim, modalidades de trabalho que compõem o que eu denomino de economia dos setores populares. Situação tipo um, cena da vida um, a mulher que produz mingau e bolos na periferia de Salvador. Então, uma mulher em idade adulta, ela não é uma pessoa que está ingressando no mercado de trabalho agora, trabalha desde muito jovem, mas nunca teve um emprego assalariado com carteira. Vive desse trabalho há muitos anos, não é um trabalho temporário, passageiro, eventual, um bico, enquanto não consegue um emprego assalariado. É um trabalho permanente. O local de trabalho é a sua própria residência e os clientes são moradores do mesmo bairro. Bens de consumo duráveis, como fogão e geladeira, para ela, são instrumentos de trabalho. Ela não dispõe de um serviço de acesso ao crédito, de assistência técnica, de qualificação profissional adequada ao trabalho que realiza. Não recolhe para o INSS. Não tem direito à aposentadoria, portanto, ao seguro-desemprego, à licença-maternidade ou auxílio-doença. Não dispõe de garantia no caso de doenças ou acidentes. Vive na incerteza do dia de amanhã e tem uma renda inferior a um salário. Situação tipo 2. Segunda cena de Davido. Agricultores familiares que produzem polpas de frutas de forma associativa. Trata-se de uma atividade não agrícola feita por agricultores familiares. As instalações e os equipamentos pertencem ao conjunto dos trabalhadores associados. Eles definem entre si o critério de remuneração e as regras de gestão e vendem para o mercado institucional por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar Penal. Mas, sem a garantia de compra desse programa, tem uma renda pequena e incerta. Enfrentam várias dificuldades como acesso ao crédito, assistência técnica, legislação sanitária inadequada, etc. Como agricultores familiares, cada um tem os seus meios de produção, a terra e os instrumentos de trabalho. Se nada mais funcionarem e não conseguirem manter o trabalho associativo, eles podem inserir-se no mercado da forma tradicional, nem que seja vendendo para o atravessador local. A partir da Constituição de 1988, eles passam a ter direito à aposentadoria, como trabalhadores rurais. Situação tipo 3. Uma associação de mulheres que produz alimentos e doces e salgados na cidade, de forma associativa. Então, funciona o local emprestado. Da mesma forma que o grupo de agricultores, elas também definiram entre si os critérios de remuneração e as regras de gestão. Entretanto, diferentemente do grupo de agricultores, elas não possuem outros meios de trabalho que permitam obter uma produção e uma renda para a família. Não tem acesso ao mercado institucional. Vende para os moradores do mesmo bairro e para consumidores de outras localidades. Às vezes, enfrentam dificuldades em entregar os pedidos porque o narcotráfico impõe restrições à circulação de pessoas no bairro. Então, a urgência em obter algum ganho, a urgência em dar certo, é muito maior comparado em relação à cena da vida anterior, a dores, agricultores familiares, sobretudo para as pessoas do grupo que não possuem outra renda. Em termos de acesso a direitos sociais, vive uma situação semelhante às das mulheres que produzem individualmente. Veja, as situações dois e três podem ser incluídas na categoria dos empreendimentos associativos ou dos empreendimentos da economia solidária, entendido como organizações coletivas, associações, cooperativas, clubes de troca, grupos de produção, cujos sócios são os trabalhadores urbanos e rurais exercendo a gestão coletiva das atividades. mas como entender o trabalho da mulher que produz mingau e doces individualmente, a situação te cumpre? Veja, não se trata de trabalho assalariado, ela não vende a sua força de trabalho como assalariado. A força de trabalho dela não é uma mercadoria, ela não está vendendo, ela não possui os atributos da empregabilidade, do chamado empreendedorismo, que tem por modelo a empresa, ou seja, o indivíduo é uma empresa que deve se gerir e um capital que deve se fazer frutificar, vai ser empresário de si mesmo. Defini-la como uma trabalhadora informal mais esconde do que revela a lógica peculiar do trabalho que essa mulher realiza. O termo informal define uma situação pela negatividade, pelo que não é, ou seja, coloca no mesmo plano a empresa que contrata trabalhador sem carteira ou que burla a legislação trabalhista. Todos estariam no mesmo plano do trabalho informal. trabalhadora também não possui os requisitos do trabalho associativo, não é? Não trabalha de forma associativa, é popular, mas não associativo. Então, como tal, estaria fora do campo das políticas em apoio à economia solidária. Veja, essas categorias predominantes, primordialmente centradas no trabalho assalariado regular, elas não captam ou mantendo a penumbra como uma face oculta e indefinida desse nosso capitalismo, o trabalho e a vida cotidiana de milhões de pessoas que parecem compelidas do ponto de vista analítico ao limbo das relações sociais. Essa desconexão entre as categorias de análise e a dinâmica efetiva, ou, dito de outra forma, as categorias de análise ofuscam o entendimento desta realidade, estabelecendo no âmbito conceitual um limbo de relações sociais existentes, mas não reconhecidas. As categorias de análise, por sua vez, reagem sobre as estruturas, porque são essas categorias que estão subjacentes às políticas de incertação social pelo trabalho, seguro-desemprego, qualificação, etc., voltados para emprego regular ou salariado. Essas categorias de análise retroagem sobre as estruturas e repõem, do ponto de vista analítico, as condições que reproduzem a disjunção entre cidadania e trabalho. Eu diria que a insuficiência das políticas de inclusão pelo trabalho não é apenas programática, mas envolve também uma problemática conceitual. e aí eu vou para o meu segundo ponto, que é a economia dos setores populares e a sua dinâmica peculiar. O que aproxima e torna peculiar essas três modalidades de trabalho representadas nessas três situações de tipo, além de todas produzirem alimentos, mais imediatamente visíveis. Veja, eu acho que essas situações de tipo refletem, é isso que eu quero ilustrar, uma realidade social em que as relações de assalariamento não se universalizaram. Não ocorre nessas modalidades de trabalho a mercantilização da força de trabalho. Os trabalhadores retratados nessas cenas da vida produzem mercadorias, mas a sua força de trabalho não se constitui numa mercadoria. Ou seja, temos a produção de mercadorias por uma não-mercadoria. Então, eu reúno, sob a denominação de economia dos setores populares, esse trabalho realizado de forma individual, familiar e as diferentes modalidades de trabalho associativo, que, usualmente, caminham separadas nas análises predominantes. Então, essa economia dos setores populares racionalidade, uma lógica econômica própria, eu diria, ancorada na geração de recursos monetários ou não, destinados a prover e repor meios de vida. E na utilização de recursos humanos próprios, agregando, portanto, unidades de trabalho e não de inversão de capital, capital entendido aqui como uma relação social. Então, quando eu falo em economia dos setores populares, eu estou falando de trabalho e trabalhadores, e não de emprego assalariado e capital, empregabilidade, empreendedorismo, etc. Qual a extensão dessa economia dos setores populares? Vamos olhar os empreendimentos associativos, os dados do mapeamento da Senais, indico em torno de 20 mil empreendimentos associativos, certamente pode ser mais do que isso, reunindo cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas e sabemos que o mapeamento feito pela Senais não abarcou todo o país. Agora, o trabalho individual ou familiar ilustrado na situação tipo 1 é essencialmente urbano. Nos espaços urbanos, eu estimo cerca de 18 milhões de pessoas que compõem esta economia popular urbana. Eu chego a esse número trabalhando à base de microdados da PNAD, adaptando para esse conceito de economia popular urbana. Quais as características do trabalho, o perfil do trabalhador dessa economia popular urbana? Também com base nas pesquisas, que eu tenho pesquisas diretas e retrabalhando os dados da PNAD e do Dias também. Primeiro, ao contrário do que imaginamos, abrange uma extensa lista de atividades, o vendedor ambulante é um percentual pequeno, embora mais visível. É um trabalho permanente da mulher que vende um mingau. Não é uma ocupação eventual, um bico, enquanto não arruma o emprego assalariado. Não são pessoas jovens. A maior parte situa-se na faixa de 30, 40 ou mais de 50 anos. Não é um trabalho tópico que alguém jovem aguarda oportunidades de emprego assalariado. Na região metropolitana de Salvador, mais de 60% são chefes de família, um percentual bem acima do verificado para a média da população ocupada, mas que indica a relevância desse trabalho para a sustentação da vida do trabalhador e sua família. A maior parte, mais de 85%, não contribui para a previdência social, vive nessa incerteza do dia de amanhã. O local de trabalho, em boa parte, é o próprio domicílio. no caso das mulheres, essa coincidência entre residência e local de trabalho é ainda maior e nas áreas mais estritamente populares, esse percentual tende a ser maior. Os clientes, em sua maioria, são os moradores do próprio bairro, constituindo um circuito de pessoas pobres, interagindo com outras pessoas pobres. E, diferentemente do que nós aprendemos, ensinamos nos manuais de economia e administração, essas pessoas não separam o dinheiro do negócio das despesas domésticas. Aquilo que os administradores, os economistas, dizem, tem que separar o dinheiro do negócio do dinheiro doméstico. Uma mulher que produz o mingau não vai separar o uso do açúcar, metade aqui é custo variável, metade para o café da manhã da família. Enfim, o fogão é um bem de consumo e um meio de trabalho também. Como é que você vai fazer a depreciação do fogão para o cálculo do custo fixo? Enfim, nessas situações, a visão convencional da economia tem muito pouca utilidade. Investimentos produtivos, investimento produtivo, receita, custos e consumo familiar estão misturados. Não há como tratar de forma adequada tais empreendimentos como se fossem micro ou média de empresas tradicionais, embora o conhecimento tradicionalmente existente esteja voltado para essas empresas. Acho que a referência para a compreensão da lógica econômica, da lógica dessa economia dos setores populares, como indica, o coragem é a unidade domiciliar. Seria um despropósito incluir essas pessoas nas estatísticas utilizadas para demonstrar que o Brasil é um país do empreendedorismo. Em boa parte, esse trabalho é realizado por falta de opção, é determinado pela privação, pela ausência de possibilidades de um emprego regular assalariado. Bendica o ensino a liberdade se as escolhas são movidas pela privação. Essas pessoas estão incluídas no mercado, mas excluídas de direitos que podem ser acessados pelo emprego assalariado regular, aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio-doença, licença-maternidade etc. Quer dizer, é uma disjunção entre o trabalho e a cidadania. Mas esta economia dos setores populares, essa economia popular urbana, tem uma natureza histórica e estrutural. Não se trata de um contingente que será engatado ao processo de crescimento via o emprego assalariado. Há uma matriz de qualidade e pobreza que se reproduz ao longo da história. O homem livre, pobre, é um personagem do Brasil colonial, como indicou o professor Carlos Lessa. Essa economia popular urbana se explica pela forma em que ocorreu a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Transição do trabalho escravo para o trabalho livre. É muito esclarecedora a leitura de historiadores como Kátia Matosso e João Reis sobre o sistema dos cantos, os escravos de ganho que viviam de vendas nas ruas, nas profissões artesanais, do transporte de todo tipo de carga. É de lá que vem a baiana vendendo mingau. Depois podemos comparar com os ubers de hoje. O sistema de ganho permitia que os escravos urbanos com muito esforço comprassem a sua carta de alforria, o João Reis estima em nove anos, mas também havia outros significados em torno dos cantos. A sua organização na cidade tinha um caráter essencialmente coletivo. Os cantos tiveram um papel de assegurar uma organização solidária entre os trabalhadores. Teve um papel importantíssimo na revolta dos sumalenses. Para obter melhores condições de compra da liberdade, os africanos criaram instituições de crédito que chamavam de juntas de alforria, ou seja, uma caixa de poupança para a qual contribuíam tanto os escravos como os libertos. Olha aí os precursores das nossas finanças solidárias. As nossas estacas de resistência são históricas, não vêm de hoje. Não vêm de hoje. Então, escravos, libertos e homens livres e pobres viriam a compor a matriz social de uma economia popular urbana que antecede, se reproduz, se refaz para além da norma salarial. Trata-se de um contingente permanente que vem se recriando para além das conjunturas de crise ou da expansão da economia. Essa economia popular urbana, interessante, eu peguei os dados de longa duração, ela se mantém em torno de 20% da população ocupada, seja período de crescimento econômico, de recessão, etc. Podemos conversar sobre isso depois. Então, não é um fenômeno atual. Uma coisa é a mulher que sempre viveu de vender doces e mingau, que nunca foi assalariada. Outra situação é a do bancário ou operário industrial que foi despedido e vai trabalhar com o Uber porque não acha mais emprego assalariado. São histórias diferentes. Não se trata da precarização de um trabalho com perdas de direitos. mas de um tipo de trabalho que antecede esta atual precarização que estamos vivendo. Nesses termos, o atual processo de precarização toca de forma desigual os diferentes segmentos sociais. A reestruturação e o... Eu diria que a atual precarização do moderno ocorre em uma sociedade como a brasileira que ainda não resolveu problemas do século XIX. talvez essa seja uma das nossas tragédias. Então, a reestruturação e o desenvolvimento tecnológico atual que produzem a crise da sociedade salarial atingindo esse núcleo do trabalho protegido agravam dramaticamente as condições de inserção na precariedade. Meu terceiro e último ponto. Então, os empreendimentos econômicos de solidariedade e sua ambiência. Buscando, então, entrar na resposta mais da questão posta, uma mudança em larga escala dos empreendimentos solidários, ele não depende apenas do empenho individual dos seus trabalhadores, como se a resolução de problemas particulares de cada empreendimento resultasse em uma mudança de qualidade do todo, mas pressupõe uma ambiência como espaço política e socialmente construído que contribua para a sustentabilidade do conjunto. Essa ambiência abrange condições econômicas, tecnológicas, sociais, impossíveis de serem alcançadas apenas pelo empenho dos trabalhadores associados na economia dos setores populares, mas envolve simultaneamente condições internas e externas às atividades. Nada substitui o trabalhador saber tocar o seu próprio negócio, mas veja, a segurança nos bairros populares. O exemplo da situação tipo 3, o grupo associativo produz, mas não tem como entregar o que produz por conta do narcotráfico, quer dizer, se as mercadorias não circulam. Do outro lado, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, situação tipo 2. O PNAE não foi algo criado para fortalecer a economia solidária, foi pensando na segurança alimentar, mas teve um efeito positivo imenso na comercialização, um impacto positivo imenso. para os empreendimentos da economia solidária. Então, nos espaços urbanos, os empreendimentos associativos enfrentam condições bem mais adversas do que os trabalhadores rurais. Não à toa, os empreendimentos solidários, associativos, predominam no espaço rural. A maior parte da localidade dos 20 mil empreendimentos está no espaço rural. se pegar o exemplo da região metropolitana de Salvador, e indo concluindo, são 2 milhões a população economicamente ativa, a economia popular urbana, 470 mil pessoas, 400 mil desempregados, 870 mil pessoas. Os empreendimentos associativos na RMS são mais ou menos 100, somam 100, totalizando cerca de mil pessoas, ou seja, correspondem a 0,25% dos trabalhadores da economia popular urbana. Então, eu diria que, tal como existem hoje, os empreendimentos econômicos solidários representam nos espaços urbanos uma alternativa limitada ao desemprego e ao trabalho precário, nos espaços urbanos. Numa realidade como a brasileira, pensar a economia solidária é pensar o popular. o potencial de desenvolvimento dos empreendimentos associativos é condicionado pela extensão e característica da economia dos setores populares, tal como existe concretamente nos espaços urbano e rural. Nos espaços urbanos, as pessoas que integram os empreendimentos associativos não são os assalariados regulares, mas, principalmente, as que vivem, que ganham o seu sustento do trabalho realizado de forma individual e familiar. uma mudança de qualidade dessa economia dos setores populares, essa é a minha hipótese, não se contrapõe, mas favorece o desenvolvimento de empreendimentos associativos populares. A existência de políticas específicas para essa economia popular urbana, podemos conversar sobre isso depois, ela não se contrapõe, ela favorece o desenvolvimento dos empreendimentos associativos. nas condições atuais, uma das fragilidades e limitações das políticas voltadas para a economia solidária consiste exatamente nesta disjunção entre os empreendimentos associativos e os trabalhadores da economia popular urbana. Então, finalizando, a superação dessa restrição não depende apenas da capacidade de gestão dos integrantes dos empreendimentos, mas pressupõe uma ambiência que permita o acesso a direitos econômicos e sociais. Então, não é uma questão técnica e econômica, mas é essencialmente cultural e política, como acentuou o Genalto também. Então, eu termino por aqui. Desculpe, acho que terminei ultrapassando o tempo. Brilhante, professores. Eu acho que a gente consegue com os dois diálogos trazer essa realidade que até então era muito invisível, assim como a realidade do meu estudo de comida de rua, que até então havia uma invisibilidade muito grande desses trabalhadores, principalmente para as instituições que são responsáveis por esses trabalhadores. Nós temos dentro do Sistema Único de Saúde a vigilância da saúde que engloba ações de vigilância sanitária, saúde do trabalhador, epidemiológica e ambiental, que deveriam se apropriar desses conteúdos exatamente para estar fomentando essas políticas públicas. Eu queria aqui chamar a atenção de alguns termos que foram utilizados que talvez não sejam familiares. A Secretaria Nacional de Economia Solidária que foi criada durante o governo do presidente Lula, a gente tinha o Paul Singer como secretário, e que delineou uma série de propostas de programas, dentre eles o programa de aquisição de alimentos, a inserção do PNAE para a aquisição dos alimentos de alimentação escolar. Então, a gente teve já algumas experiências exitosas que eu gostaria de destacar aqui. O professor Gabriel não citou na fala dele, mas no texto dele, o governo do Estado implementou algumas políticas onde a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda criou nos territórios de identidade culturais, a Bahia é dividida em vários territórios de identidade, e criou, fomentou empreendimentos econômicos solidários. Então, a gente vê que existe um contexto de elaboração de políticas, de implementação de políticas, e que se concretizam através de programas. Agora, a gente não tem aqui nenhuma pergunta, então, eu fico encarregada de lançar aqui algumas questões que me incomodam, inclusive. Nós temos no Brasil uma fragilidade muito grande institucional do ponto de vista da administração pública, tanto que ela agora vem sendo massacrada, vai ser provavelmente a próxima reforma que nós teremos, onde o serviço público provavelmente vai ser duramente atacado. Mas são as instituições públicas que deveriam estar à frente da defesa. Vocês citaram os empreendimentos de economia solidária, grande quantidade de empreendimentos que lidam com os alimentos, dos agricultores familiares no campo, as produções de geladinho, de geleia, que estão sob a ótica também da qualidade sanitária. Então, eu pergunto, qual é o papel dessas instituições, dessa articulação institucional, no sentido de estar qualificando esses empreendimentos, essa economia dos setores populares, com o que eu, em detrimento do que eu caracterizo nos meus estudos, como uma ação meramente fiscalizatória e regulatória, no sentido de criar normas que causam empecilho a esses empreendimentos. Então, a gente pensa numa regulação que seja uma regulação que favoreça, que legalize, que fomente, que oriente. Como é que vocês veem essas instituições públicas, a gente sabe que está muito restrito das secretarias de trabalho, emprego e renda e secretaria de agricultura, como é que vocês veem essas outras instituições que deveriam estar fortalecendo nessas políticas desses setores de economia popular. Fica aí à vontade para qualquer um dos dois. O que eu queria colocar é um elemento que toca muito alguns argumentos de base de Gabriel, porque me parece que a resposta à tua pergunta tem a ver, de novo, com o problema de disjunção, Gabriel se referiu à disjunção, diferentes tipos de disjunções que você se referiu, o problema da separação do empreendimento associativo da atividade individual e o problema do descolamento das categorias conceituais para ler o funcionamento da economia real, sobretudo no que diz respeito à chamada economia de setores populares. Aí, me parece, Christian, que na sua pergunta, primeiro, há um freio de arrumação que não foi feito, ou seja, quem vai propor a política já está partindo de diagnósticos, vamos chamar assim, comprometidos ou precários. Seria necessário à política pública, ao gestor de público, levar muitíssimo a sério essa caracterização, por exemplo, que o Gabriel traz, da natureza e especificidade dessa economia dos setores populares. Porque aí você tem que pensar uma agenda de apoio público que pudesse fortalecer essa capacidade da economia popular em ser um veículo de geração de renda, de estabilização, de organização da vida social. E isso é muito importante em tempos atuais, quando a gente, historicamente, sempre trabalhou com um paradigma segundo o qual o sujeito não está incluído, ele está excluído, mas ele vai incluir. Gabriel, como economista, deve lembrar muito bem dessas teses do desenvolvimento econômico, que acreditava que aquilo que é chamado de informalidade teria um tempo de duração limitado, afinal de contas, isso seria absorvido na dinâmica do desenvolvimento capitalista. É curioso, porque hoje, até mesmo os liberais já reconhecem, não tem como gerar emprego, um trabalho na forma de emprego para todo mundo, mas ainda há essa crença, digamos assim, que essas pessoas se transformarão em empreendedoras. Então, o paradigma do trabalho assalariado cedeu lugar ao paradigma do empreendedorismo, mas o paradigma de um outro tipo de trabalho jamais foi levado a sério, foi visto, foi trabalhado. Essa descrição quase que etnográfica que Gabriel faz da dinâmica dessa economia dos setores populares, ela precisa se constituir como um modelo de referência para pensar adequadamente as políticas que irão dar suporte a essas práticas, considerando aí que estaremos vivendo num ambiente, do ponto de vista econômico, muito semelhante àquilo que a gente chama de economia plural, imaginar, ou que Guerreiro Ramos chamou de paradigma paraeconômico, imaginar diferentes enclaves de organização da vida social, e é bom dizer que na questão da disjunção que o Gabriel chamou atenção entre o empreendimento associativo e o trabalho individual, aí é interessante, não é, Gabriel? Porque esse trabalho é individual, mas ele é também coletivo e tem muita solidariedade ali, já que a família participa de uma maneira invisibilizada, ela participa, então tem mecanismos de solidariedade que estão na base da organização do trabalho, quase que reatualizando aquele princípio econômico que os antropólogos chamam de da administração doméstica, da produção doméstica, enfim, que é um tipo de reciprocidade ou de solidariedade restrita à unidade familiar e tal, enfim, então é preciso olhar de maneira muito específica isso e orientar as políticas a partir dessas demandas e necessidades, desculpa aí, acabei falando. Professor Gabriel, agora é com o senhor, por gentileza. Christian, eu estou absolutamente convencido da importância de políticas públicas apropriadas, adequadas aos empreendimentos da economia dos setores populares, aí incluídos os empreendimentos associativos. Faz toda a diferença ter ou não essa, quando eu falo ter um serviço de assistência técnica apropriado a esses empreendimentos da economia dos setores populares. Enfim, eu acho que pensar as condições de viabilidade desses empreendimentos é completamente diferente de pensar as condições de viabilidade da empresa, da empresa tradicional. Então, onde existem políticas de apoio aos empreendimentos, as chances, as possibilidades, enfim, é o que eu falo da ambiência. E você querer demais que essas pessoas por si sós tenham condições de dar em conta de tudo. Tem coisas que não dependem dela, por mais competentes que sejam na gestão. Então, a energia, a segurança, a questão tributária, a legislação sanitária, não é? E que são coisas que não estão pensadas para... Como se não existisse. Se pegar a economia popular urbana, então, isso que o Genalto diz é como, olha, essas pessoas vão ser integradas por si só ao processo de crescimento econômico. Era o que se esperava até os anos 70. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Então, a Senais, o trabalho que a Senais fez foi importantíssimo. Mesmo ela tendo sido, enfim, acabada do jeito que foi, mas o trabalho que ela fez é impressionante como a gente nota hoje, por baixo, andando nos diferentes territórios, resultados efetivos desse trabalho. Diferentes instâncias de governos estaduais, municipais, também. Então, acho que o trabalho da Senais foi muito importante. Alguns governos estaduais que mantêm uma política apropriada em apoio à economia popular, à economia solidária. E aqui no Estado da Bahia teve uma experiência inovadora de um serviço de assistência técnica à economia popular urbana, que tomou como referência essa análise conceitual que eu venho desenvolvendo sobre essa economia dos setores populares. Então, enfim, acho que faz toda a diferença. Não se trata de pensar na verdade a disputa por fundos públicos. Imagine uma grande empresa se instalar no polo petroquímico aqui da Bahia sem estrada, sem infraestrutura, sem segurança, sem energia. Aí a situação está lá, às vezes não tem acesso à energia, não tem a estrada. Você vai dar um curso de boas práticas de produção de alimentos para grupos que produzem alimentos e o esgoto está passando ali pela porta da casa da pessoa ou pela associação e você fazendo treinamento de boas práticas de produção de alimentos. Então, diria que não se trata de questão pequenininha, precária, compensatória, como se fosse coisa para pobre. Não se trata de políticas de uma perspectiva transformadora, que envolve, inclusive, disputas por fundos públicos, reforço tributário, questão tecnológica, questão sanitária, legislação sanitária, enfim. Esses são os desafios, não é, Jeanal? Exato. E só um pequeníssimo complemento ao que o Gabriel coloca muito bem, é que a própria pandemia escancarou, digamos assim, explicitou alguns pressupostos de leitura econômica da realidade que permitem observar com muita clareza os limites da agenda neoliberal. Ideias que sempre foram muito caras, uma certa heterodoxia econômica que mostra simplesmente que quando você injeta renda nas classes menos favorecidas, quando você transfere dinheiro, quando você faz políticas de renda mínima para a população mais pobre, isso tem um efeito econômico, que é fabuloso, então assim, até mesmo para aqueles liberais mais descrentes do investimento em classes pobres, como se fosse alguma coisa para sanar a penúria, eles não estão enxergando que isso tem um efeito de transformação extremamente poderoso na própria dinâmica econômica, porque a gente está pensando o conjunto dessas coisas, a organização da vida social, a possibilidade dessas pessoas estarem recriando seus itinerários formativos, profissionais, a capacidade de revigorar a cultura, mas esse elemento da renda que circula, da economia no sentido mais estrito do termo, isso tem um impacto extremamente poderoso, como se a gente fosse, enquanto gestor de política pública, preocupado com a dinâmica econômica, operar aí uma inversão, uma inflexão do investimento e gerar um efeito fabuloso. Agora, a minha impressão também é que a estratégia precisa estar muito voltada para a dimensão territorial, acho que a questão territorial tem uma centralidade muito grande. Obrigada, professor, chegaram aqui algumas perguntas, a discussão está sendo muito produtiva, acho que eu estou muito feliz de estar trazendo essa discussão aqui, e nós temos aqui duas perguntas, alguém que me conhece, me chamando de Cris, oi Cris, das ações do governo da Bahia citadas pela professora Cristian, com a implementação de empreendimentos solidários nos territórios de identidade, como se caracteriza a governança de tais esforços? Parabéns pelo evento e obrigada, Bartolomeu Rebouças. Eu parabenizo a iniciativa do grupo de estudo por ter pensado e concretizado este debate, parabenizo igualmente todas as figuras aqui presentes, as apresentações foram sensacionais. Eu gostaria de fazer a segunda pergunta ao França Filho, então nós temos aqui uma pergunta que não está endereçada, deve ser para o professor Gabriel, com a implementação de empreendimentos solidários nos territórios de identidade, como se caracteriza a governança de tais esforços? E a segunda pergunta é para o professor Janalto, a economia solidária é compatível a qualquer tipo de sociedade, independentemente do seu modelo de produção? E tem uma outra pergunta ainda para o professor Gabriel, devido ao avanço impressionante do agronegócio brasileiro e a criminalização da solidariedade pelas políticas neoliberais atuais, quais são os principais desafios da economia solidária e de que forma ela pode impulsionar a reforma agrária no país? Obrigada. A segunda é da Wendy, então o Wendy é nosso colega de grupo. Então, pegaram aí as perguntas? É do Wendy, do Wendy, do Wendy, porque aqui está dá, aqui está escrito dá. Então, as perguntas estão lançadas, nós estamos chegando no limite do nosso debate, infelizmente o tempo foi curto para tamanha complexidade, mas eu deixo aí as perguntas para os dois profissionais. Podem ser respondidas, ainda temos um pouquinho de tempo. Temos, temos, com tranquilidade. Eu vou responder essa pergunta dois, a economia solidária é compatível com qualquer tipo de sociedade, independente do seu modelo de produção. Eu não sei se eu entendi bem o significado dessa expressão, modelo de produção, porque a minha resposta é de bate-pronto, é sim. E aí, isso não é apenas uma, vamos dizer assim, uma especulação. A gente, inclusive, enviou para o Le Monde Diplomatique um manifesto internacional pela economia solidária, que acaba de sair agora no jornal Le Monde, da França, acaba de sair, não, saiu dia vinte e poucos de outubro. O colega Jean-Louis Laville, ele tem contatos no mundo inteiro e tal, então você tem pesquisas hoje sobre a economia solidária no mundo inteiro. Aliás, na Europa, a expressão mais utilizada hoje é economia social e solidária, porque é uma tentativa de construir uma aliança entre as novas práticas chamadas de economia solidária e as formas mais antigas de economia social, então está havendo aí no Brasil, a expressão mais, eu diria, melhor definidora é sem dúvida alguma essa que o Gabriel tem trabalhado há muito tempo, que tem a ver com a ideia de economia popular e solidária, que parte muito dessa base da economia dos setores populares. Então, sim, sem dúvida alguma, a economia solidária constitui um outro modo de organizar a vida, em última instância, a geração dos recursos materiais, a mobilização dos recursos, portanto, uma outra forma de organizar a economia. Então, a rigor sempre esteve presente em diferentes sociedades. é verdade que aquelas sociedades que conseguiram expandir o seu estado de bem-estar social acabaram construindo, através desse sistema de mais equilíbrio entre estado e sociedade, um espaço menor, digamos assim, para essas iniciativas. Mas esse sistema se encontra em crise atualmente. E aí você tem não só a reemergência dessas experiências e a reatualização delas em diferentes sociedades, como uma forma de superar os dilemas do próprio capitalismo, mas existe também uma experiência histórica que é de escolha, que é de escolha por um modo de organizar a vida, por uma maneira de trabalhar que é diferente daquela que a gente se acostumou com o capitalismo. É por isso que a gente tem, assim, tradicionalmente uma visão e que associa de maneira muito justa a economia solidária com a organização popular, mas você tem gente por exemplo, de base social mais abastada, profissionais liberais, por exemplo, que decidem optar por um modo de vida, por uma forma de trabalhar diferente, vão construir organizações que até então, antes a gente não chamava de economia solidária, por exemplo, as ecovilas, por exemplo, que são a rigor formas de solidariedade econômica também. Então, assim, sem dúvida alguma, a economia solidária ela é absolutamente compatível com qualquer tipo de sociedade, ela existe em diferentes sociedades, ela está nos cinco continentes e ela encontra feições, contornos muito apropriados, embora a gente tenha muitas experiências comuns. a pergunta aqui sobre a questão da terra e a expansão do agronegócio. Veja, não é respondendo, é conversando, dialogando com as pessoas que estão nos ouvindo. a luta pela terra ela se desdobra depois na organização da produção, na produção, na comercialização. A luta pela terra vai se desdobrar pela inserção desses trabalhadores no mercado de uma outra forma. Quer dizer, a inserção a inserção pelo trabalho, a inserção pelo trabalho, mas eles vão participar do mercado de uma outra forma, com uma outra organização social, que vem de onde? Da luta pela terra. Então, o mercado visto também como algo simultaneamente econômico e social. Quem restringe o mercado a algo apenas econômico é a concepção liberal. O mercado é o lugar em que há a troca, o resultado do trabalho humano. Então, veja que no mercado e ao participar pela produção e comercialização dos seus produtos que resultam da luta pela terra, pela reforma agrária, etc., isso passa a se ter o quê? A presença da política ali onde normalmente aparece como coisa separadas, mercado e política. Ao participar do mercado via a organização do trabalho, uma outra forma de organização do trabalho, você também está fazendo uma atividade, está participando da economia numa perspectiva transformadora, via o mercado, inclusive. a política, a transformação social, não se dá ali contra o mercado, mas o mercado é algo, já dizia o Brodel, o mercado não é algo, economia de mercado e capitalismo são coisas diferentes, o mercado antecede o próprio capital. não é? Então, creio que é possível, sim, você promover transformações e a luta pela terra. A questão da governança, a pergunta do Bartolomeu, não é que você identificou, Cristian? Bartolomeu, se é que eu estou pensando, deve ser um colega da Universidade Católica, professor Bartolomeu, se é que eu estou pensando, figura queridíssima. não, sem dúvida, eu acho que pensar os empreendimentos descolados do território é uma abstração, não é? É uma abstração, os empreendimentos existem nos territórios como palco de determinadas relações sociais, até mesmo que diferencia o empreendimento situado no espaço rural ou urbano, não é propriamente a divisão rural, urbana, mas as relações com os meios de produção, quer dizer, o agricultor familiar já tem os meios de trabalho, etc. Então, pensar os empreendimentos descolados dos territórios é uma abstração. Como é que se dá essa governança? Acho que esse é o grande desafio também, como articular os empreendimentos, saber se alia, pode ter uma ambiência mais ou menos favorável, os territórios compõem essa ambiência, mais ou menos favorável. Penso que a Secretaria do Trabalho aqui tem essa preocupação. Creio que sim, a Secretaria do Trabalho que eu digo é os centros públicos de economia, superintendência estadual de economia solidária. Eu penso que sim. O que eu conheço penso que sim. Ficaria por aqui. Bom, estamos chegando ao final, infelizmente, porque está sendo muito bacana discutir essas questões por aqui. Então, a gente está vendo que tudo passa pelo político, né? E tudo passa pela governança. Então, as escolhas que nós, brasileiros, devemos fazer são escolhas que contemplem o combate às desigualdades, o combate à precariedade, né? A gente viu que a solidariedade, ela pode estar presente. Aliás, a solidariedade, ela está mais presente e muito oculta. Não é isso, professor Genalto? Existem várias manifestações da solidariedade. A doação de sangue, o trabalho voluntário, né? Em políticas públicas redistributivas. Então, existem estacas de resistência, né? Estou aqui concluindo o nosso... Depois eu vou passar para o professor Genalto, professor Gabriel, fazer as considerações finais e depois o professor Renê. Mas estamos vendo que existem luzes no fim do túnel e tudo depende das nossas escolhas, né? Depende também do fortalecimento das instituições. No meu entendimento, enquanto profissional do serviço público há quase 30 anos, é preciso que haja incorporação do que é produzido enquanto conhecimento científico, né? Então, é preciso que se ponha em prática o que nós, profissionais, inclusive da saúde, como eu sou, sou da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, é preciso que a produção desses sujeitos, nós temos várias produções na área de vigilância sanitária, saúde do trabalhador, elas sejam incorporadas também pelo serviço público e que esses universos sejam articulados entre as diferentes secretarias. Eu gostaria aqui, então, de agradecer imensamente ao professor Genalto, foi um prazer muito grande revê-lo, agradeço a prontidão com que aceitou o meu convite, ao professor Gabriel Crachete também, eu acho que o debate foi muito promissor, eu acho que ainda temos muito o que debater dentro dessa temática e eu passo agora para os dois professores fazer uma breve despedida e para o professor Renê, a quem eu agradeço imensamente também e a todos do Instituto de Estudos Avançados da USP, aos nossos colaboradores, Janaína, o João, a todos que estão e aos nossos colegas que estão assistindo também, então, eu passo os professores para a despedida final e logo em seguida ao professor Renê. Um abraço e muito obrigada. Não, é só uma palavra de agradecimento mesmo, Cristian, acho que você foi extremamente feliz assim, ter convidado essa discussão para esse tema e eu, muito embora tenha participado de vários encontros com o Gabriel, é sempre uma série de novidades que ele nos traz e eu estou curioso para ler as coisas que Gabriel apresentou aqui porque tem muito a ver com preocupações nossas de agenda de pesquisa e eu já ia pedir para o Gabriel, me guia por favor o texto que você tem ou os textos sobre esses últimos trabalhos de pesquisa e, Cristian, se puder também nos mandar a gravação desse momento, foi muito bom. Então, só agradecer mesmo e cumprimentar todos e muito especialmente você, Cristian, Gabriel e o professor Renê, muito grato para essa oportunidade. Cristian, eu também, eu agradeço muito, agradeço de coração a você, para mim foi um prazer, uma honra, volto a repetir, uma honra muito grande estar participando desse debate, com a coordenação do professor Renê, encontrar o Genalto é sempre uma alegria, fazia tempo que não nos íamos agora, não é, Genalto? Enfim, eu sou muito grato e acho muito bom estarmos conversando sobre a economia solidária nesses tempos em que, de busca de individualismo, de competitividade, de produtividade, precarização do trabalho, então, falarmos sobre a economia solidária, eu acho que é algo sempre muito legal no ambiente da universidade, com conhecimentos que contribuem para uma prática social transformadora. Genalto, eu estou tendo, para finalizar, eu estou terminando um livro, que é Economia dos Setores Populares e Inserção Social pelo Trabalho para Além da Norma Salarial. Então, vamos conversar, senhora. Muito obrigado. Bom, o que cabe a mim é agradecer primeiro a Christian, que organizou este evento, planejou, convidou, em nome do nosso grupo do IEA. Em segundo lugar, as brilhantes exposições aqui, eu realmente avalio que este evento foi talvez o melhor deste ano, até escrevi lá no nosso grupo, ele fechou com chave de ouro a série de eventos programados durante o ano, e tenho certeza que as contribuições trazidas por vocês, elas vão germinar, vão florescer, vão dar frutos, inclusive nós vamos retomar este tema no começo do ano, do ano que vem, a partir de fevereiro, até porque houve tantos exemplos e tantas provocações e tantos aportes importantes para o nosso grupo, que com certeza nós vamos retomar este assunto a partir de fevereiro, digo, janeiro, há uma interrupção normal na universidade, e ao mesmo tempo nos deu um alento de esperança, alguém falou aqui em luz no fim do túnel, e nós estamos precisados de alentos de esperança, e nós somos, como foi mencionado aqui, que não são simplesmente delírios ou utopias impossíveis, são o resgate, resgate de experiências, resgate de conceitos, resgate de história, e eu queria agradecer muito a ambos os convidados, porque foram além do que nós estávamos esperando, e ao mesmo tempo vieram ao encontro de uma diretriz do IEA da USP, na nova direção que começou em meados deste ano, que era a busca de contribuições para políticas públicas, por isso esta gravação de hoje vai ser revista, ouvida, assistida, eventualmente transcrita, porque o evento de hoje caracterizou, sem dúvida, esta missão, ele confirmou, o exemplificou, uma missão do IEA, que é a contribuição para políticas públicas. nós temos o viés da saúde, a Cristian e eu, ela como, vem da medicina veterinária, vem da medicina humana, mas nós estamos todos aqui num grupo com formação em sociologia, economia, em política, que certamente caminha na mesma direção. Muito obrigado, uma vez mais, nós ficamos realmente encantados, deslumbrados, e esta gravação vai ser vista e ouvida, certamente, muitas vezes, vamos passar o link depois para vocês, através da Cristian, ou através do próprio IEA, onde estará disponibilizado na mediateca do IEA, que costuma ser visitada e acompanhada por muitas pessoas ao longo do tempo. Uma vez mais, muito obrigado em nome desse grupo de estudos, M do IEA, agradeço aos convidados, agradeço também aos funcionários, já foram mencionados aqui, os que estão visíveis e os invisíveis, que me avisaram este grande evento. Muito obrigado, boa tarde e boa noite.